Fala, meu povo! Mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, consegui trazer mais um produto para vocês de tecnologia e, dessa vez, é um produto para o estúdio. Agora, a gente está com os planos e vamos fazer o DogCast aqui no canal, aqui no estúdio. Meu irmão, estou com um produto aqui sensacional. Chegaram dois, meu parceiro. Chegaram dois, meu parceiro. Aí, eu vou fazer um box só de um aqui para vocês, porque é o mesmo produto. Beleza? Então, vamos lá. Hoje, a gente tem, como falei para vocês, o outro microfone chegou, só que eu comprei no Impulso porque está muito barato e esqueci que não era aquele modelo que eu precisava aqui para o projeto, porque aquele microfone é um microfone condensador. Então, ele pega o som de todo o ambiente e ele estava pegando o som lá da rua. Microfone bom, pelo visto, né? Só que não é a proposta que a gente quer. Até porque, se a gente quiser gravar em locais ao ar livre, não vai dar certo. Muito ruído, muito ambiente e a gente quer que ele pegue o som certinho daquilo que está perto. E para isso, a gente precisa de um microfone dinâmico. E foi o que aconteceu. A gente devolveu aquele e fez a conta de dois microfones dinâmicos da Audio-Técnica modelo AT2040. Beleza? Então, vamos fazer um unboxing aqui em primeira mão para vocês. esse aqui chegou não tão rápido quanto aquele, mas chegou super rápido, um a dois dias antes do previsto, né? E está bem embaladinho. Vamos ver aqui qual vai ser da Setway. E esse foi comprado por outra loja, né? É a mesma marca do produto, mas esse veio por outra loja. Por isso que a embalagem é um pouquinho diferente, diferente. O prazo de entrega é diferente também. Vamos lá. Abre essa bodega e ver o que que veio aqui, porque parece que tem um negócio a mais aqui, ó. Só aparece também. Ai, cara! Ai, meu filho! Ô, meu parceiro! Caraca! A caixa parece ser um pouquinho... é bem parecida com aquela caixa. E eles mandaram um brindezinho da loja, meu parceiro! Caraca! A loja Citron. Caraca, muito bacana! Adorei o brinde, nem avisaram que ia ver. Nossa, que coisa linda! Ganharam pontos aqui no unboxing. E é esse aqui mesmo, XLR Hipercardioid Dinâmico Microfone. Modelo AT2040. A caixa dele é um pouquinho mais grossa que o AT2020. Informações normais, né? Que ele mostra como é o microfone. Tem até a questão do posicionamento aqui, né? Porque como é um microfone pra podcast, específico pra podcast, a gente coloca ele de uma maneira diferente lá no pedestal, no shock mount ou no suporte, pra ele ficar num posicionamento que a gente consiga filmar o entrevistado e... enfim. Me embolei todo aqui, mas esse é o papo. Vocês entenderam, né? Vamos abrir. Então aqui as informações, o microfone, a marca. Aqui na lateral ele mostra também o modelo, código de barra. Aqui ele mostra hipercardioide, né? Hipercardioide, dinâmico, XLR, o que mais? Tem um shock mount interno e um pop filter interno também. Shock mount interno e pop filter interno. E aqui o hipercardioide, ele mostra a figura, né? Como que ele capta o som do microfone. E algumas informaçõeszinhas também, né? Tem um desenhozinho bacana, como se ele estivesse já posicionado no pedestal. Vocês podem ver com a orientação justamente pra ele ficar melhor, né? Pro podcast, pro posicionamento do podcast. Então vamos abrir aqui. Às vezes não tem muito mistério, né? Então basicamente a mesma coisa que o outro, ele vem, cara, é quase a mesma coisa. O manual, mostra até como a forma correta de você colocar ele. Um guia de instalação, bem bacana. Aqui instruções sobre garantia. Aí ele vem com essa partezinha aqui de proteção. Ó, vamos abrir primeiro a casezinha. Ele vem com a mesma case, óbvio que não é a mesma. Mas a casezinha no mesmo naipe daquela do AT2020, né? Pra você carregar. E ele vem só com essa paradinha. O outro, ele tem um negócio diferente, né? Pra você colocar, posicionar no microfone. Mas como esse daqui já tem um próprio nele, né? Eu acho que ele veio só com esse negocinho dentro. E assim, é uma bolsinha bem resistente. Não me lembro se é tão resistente quanto a outra, né? Até porque o microfone condensador, ele é muito mais sensível. Então vai ver por isso a outra bolsinha é mais sensível. É mais resistente do que essa daqui. Mas ela é bem bonita, assim. A textura dela é bem bacana também. Parece um courozinho. E aqui dentro ela é acolchoadinha também. E é um pouquinho maior também. E ocupa muito menos espaço, né? Se eu quiser me movimentar, se eu quiser fazer um podcast, eu tenho uma interface de áudio, os microfones, os braços articulados, eu consigo botar tudo numa mochila. E um MacBookzinho, né? Eu consigo botar tudo numa mochila e fazer um podcast onde quer que eu queira. Na rua e tal, eu consigo fazer essa movimentação muito rápido. Então é legal essa casezinha pra guardar o microfone. Você vê que é um microfone bem pesado. Nossa, ele é bem pesado, galera. Caraca, tu sente? Parece que tem uns dois quilos aqui. Dois, três quilos? Eu sei que... Pode ser que tenha três quilos. Vamos ver nas instruções ali. Mas ele é... Ele é pesadinho, galera. Boa! Caraca! Isso que é microfone robusto. Normalmente os microfones dinâmicos de qualidade, eles são... São pesados mesmo, tá? Eles são mais resistentes. Caraca, ó. Entrada da conexão XLR. Nossa, é um microfone muito bonito. Pequenininho. Cabe na palma da mão. Parece o meu AKG. Ele é maior que o AT2020, né? Aí ele já vem com essa paradinha aqui. Hum... Esse negócio aqui, ó. Eu consigo botar aqui. Enroscar aqui, ó. Pra eu posicionar ele no suporte. A gente vai testar isso, né? O suporte tem que ter... Tem que ser resistente, né, galerinha? Mas eu posso... Eu não necessariamente preciso dele. Porque, por exemplo, se eu quiser botar ele no meu pedestal... É... O meu pedestal, ele tem o... Essa entradinha desse tamanho. Então é só plugar lá e... Paraná. Talvez eu precise usar esse aqui pra usar no... É... No braço articulado, né? Que é o que a gente vai usar aqui no podcast. Mas, cara, muito bonitinho. Eles têm esse detalhezinho aqui. Ele tem o nome Audio-Técnica aqui. É... O modelo do microfone e o... E a forma como a gente utiliza, né? Hipercardioide dinâmico. E não tem... Tem uma loginho aqui também da Audio-Técnica. E fora isso, não tem muito mistério, não, galera. Então, esse daqui foi o unboxing do nosso microfone Audio-Técnica AT2040. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm esse microfone, já testaram, gostaram... Se vocês... É... Curtiram esse unboxing, já dá o like, se inscreve no canal aí. Porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos. Então não custa nada você se inscrever e ajudar a gente a crescer o canal, a trazer mais conteúdo, né? Fazer umas parcerias aí, trazer mais produtos, fazer testes... A parada de maior qualidade aqui pra vocês, né? Então é isso. Audio-Técnica AT2040. Esse é o unboxing e a gente vai fazer o review pra vocês depois que a gente testar ele bastante aqui. E talvez se a gente já tiver usado ele no podcast, a gente vai conseguir falar sobre o som dele. E essas coisas mais técnicas, mais voltadas pro som. Né, galera? Então é isso. Gratidão por ter ficado até aqui e assistido o vídeo até o final. Se inscreve, dá o like e compartilha esse vídeo, beleza? Até a próxima! E aí